Preliminarmente a gente tem que tudo indica que foi uma situação de desacerto entre o rapaz e a menina que acabou também culminando na morte do pai da menina que a gente apurou, foi tudo muito recente ainda, a gente ouviu poucas pessoas mas tudo que indica que o atirador queria se relacionar com essa menina identificada por Sarah, de 17 anos já tinha essas conversas, essas insinuações por parte dele a cerca de mais ou menos seis meses atrás ele vinha correndo atrás dela, perseguindo ela na rua os familiares indicaram que nunca, acharam que nunca ia chegar nesse ponto tanto que nunca chegaram a registrar nada nesse sentido, nunca procuraram a delegacia então no dia de ontem ele teria ido um pouco, momentos antes do crime na casa dela teria chamado ela fora do portão, teria feito mais algumas ameaças teria inclusive apontado um revólver para ela, segundo as testemunhas que estavam no local então posteriormente ela voltou para dentro da residência, comentou com os familiares alguns minutos depois ela saiu da residência com seu pai pararam no mercado e o mercado até que foi extraído as imagens das câmeras que já estão rodando já na imprensa então ele quando visualizou ele saindo da residência ele perseguiu eles e logo que eles pararam e estacionaram na frente desse mercado ele começou de dentro do veículo já a disparar, efetuar vários disparos já de fogo ele não foi localizado até o momento, tem identificação dele já? a equipe já identificou, ele já é conhecido no meio policial, inclusive da delegacia de homicídios já é um indivíduo cheio de passagens com a ficha criminal extensa o indivíduo já foi prontamente num local já identificado tanto pela delegacia de homicídios como apoio também da polícia militar que efetou as primeiras diligências então durante a madrugada a equipe da delegacia de homicídios ainda efetou diversas diligências impossíveis de endereços para localizar ele, mas até o momento ele não foi localizado mas ele já está identificado pela delegacia de homicídios